Boa tarde, vamos orar juntos o Salmo 91. O Salmo 91 é um Salmo poderoso, é um Salmo de vitória, mas é um Salmo para quebrar todo o mal e principalmente para proteger você, sua casa e sua família. Eu tenho certeza que esse Salmo vai te abençoar. Ore comigo repetindo as palavras ou mesmo mentalmente, para que cada versículo, cada palavra desse Salmo faça parte da sua vida, para que você tome posse de todas as promessas contidas no Salmo 91. Deixe o seu pedido de oração e o nome dos seus familiares nos comentários, para que eu possa orar pelo teu propósito e para que eu possa orar por cada familiar seu. Quero te pedir que se inscreva no canal, na palavra em vermelho aí em abaixo, inscrever-se. Assim você poderá receber as orações do Salmo 91 no seu celular. Vamos orar agora o Salmo 91. Repete comigo as palavras. Repete comigo as palavras. A palavra é a palavra. A palavra é a palavra. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das tuas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite Nem da seta que voe de dia Nem da peste que ande na escuridão Nem da mortandade que assole ao meio-dia Mil cairão ao teu lado E dez mil à tua direita Mas não chegará a ti Somente com os teus olhos contemplarás E verás a recompensa dos ímpios Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio No Altíssimo fizesse a tua habitação Nem o mal te sucederá Nem praga alguma chegará à tua tenda Porque os seus anjos dará ordem a teu respeito Para te guardar em todos os seus caminhos E eles te sustentarão nas suas mãos Para que não tropece com o teu pé em pedra alguma Pisarás sobre o leão e a cobra Calcarás aos pés O leão jovem e a serpente Por quanto tão encarecidamente O leão jovem e a serpente me amou Também eu o livrarei Poloei em alto retiro Porque conheceu o meu nome E ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei E o glorificarei Fartaloei com longura de dias E lhe mostrarei E lhe mostrarei A minha salvação Oh Deus e Pai Em nome de Jesus Visita agora Senhor Essa pessoa Do alto da cabeça A planta dos pés Vai tirando meu Pai Toda a doença Porque está escrito Jesus Cristo nosso Senhor Levou sobre si as nossas doenças E as nossas enfermidades Então passa Senhor Com teu poder Arrancando toda a doença Toda a enfermidade Tudo que não tem cura Arranca meu Deus Para que o teu nome Seja glorificado Eu passo com o poder Do alto da cabeça A planta dos pés Arrancando todas as trevas Todo o mal estar Toda a falta de ar Toda a dor no peito Eu repreendo agora E ordeno Toda a doença saia Em nome de Jesus Seja quebrado agora Todo o poder das trevas Quebrado toda a obra De feitiçaria Quebrada toda a inveja Toda a palavra de maldição Caia por terra Em nome de Jesus Seja repreendido Espírito de briga Pode sair dessa casa Em nome de Jesus Espírito do engano E da mentira Pode sair Em nome de Jesus Eu repreendo agora Todo o poder das trevas Seja destruído Da mente Do corpo Da vida dela Do casamento Dos filhos Da família Todo o mal Em nome de Jesus Chaia Eu repreendo agora Todo o poder das trevas Em nome de Jesus Cristo Chaia Para nunca mais voltar Seja livre agora De todo o mal Receba o alívio Receba a paz Respire fundo Receba a leveza Receba o alívio Da parte do Senhor Se você gosta Da oração do Salmo 91 Clique aí embaixo No gostei Quando você Clica no gostei Você está avisando o Youtube Que essa oração É importante para você Assim o Youtube pode Mandar também Para outras pessoas Vamos agora Orar junto A oração Que o Senhor Jesus Nos ensinou Repita comigo as palavras Ou mentalmente Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o teu nome Venha o teu reino Seja feita A tua vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dá hoje E perdoa-nos As nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Aos nossos Devedores E não nos conduza A tentação Mas livra-nos Do mal Porque teu É o reino E o poder E a glória Para sempre Amém Que todas As bênçãos Do salmo 91 Venha sobre você Que a oração Do Pai nosso Seja viva E eficaz Em sua vida Que na tua mesa Não falte O pão De cada dia Mas que você Tenha para dar Para sobrar Seja perdoado Seus pecados Assim como você Perdoa o teu próximo Seja guardada De cair Em tentação E livrada De todo O mal Em o nome De Jesus Toma posse Dessa oração Toma posse Dessas bênçãos Do salmo 91 Essas bênçãos Estão sobre você Estão também Sobre a sua casa E essa família Ouça essa oração Por sete dias Faz um propósito De fé E vamos unir A nossa fé Em uma corrente Durante sete dias Envie Para os seus amigos E familiares Ou para aquelas pessoas Que precisam De uma vitória De uma bênção Compartilha Com todos aqueles Que você ama Quero te convidar Para seguir Também Lá No Instagram É Pradaniele Underline Santiago Tem muitas Coisas Que vão Abençoar A tua vida Também Fique na paz Que as bênçãos Do Senhor Seja Para você Para tua casa Para tua família E que Deus Guarde vocês De todo mal Que as bênçãos Que as bênçãos Que as bênçãos Que as bênçãos